Ser um produtor de vídeos profissional é muito legal. E não sou só eu que acho isso não, tá? Até mesmo os criadores de jogos famosos, como por exemplo The Sims, pensam dessa forma. Tô dizendo isso porque lá dentro do The Sims tem como você ser um editor de vídeos profissional. Quando você escolhe lá a carreira de criador de conteúdo, uma das suas tarefas é editar os vídeos que você produz. E cara, quem que imaginava uma coisa dessa? Trabalhar com edição até no videogame? Pois é, então hoje eu, o Matheus Ferreira de Outra Dimensão, vim aqui te contar as 5 skills essenciais pra se profissionalizar na edição de vídeos. Mas é claro, na vida real, né? Acho que isso vai ser um pouco mais útil do que eu te falar sobre The Sims. Como na vida real, infelizmente, não tem cheat pra gente conseguir dinheiro de graça, não adianta nem tentar digitar Mother Lodge. Então, eu quero trazer pra você nesse momento algumas coisas que se eu soubesse quando eu tava entrando na área e começando a trabalhar com isso, teria me ajudado muito. Primeira dica, encontre o seu nicho. O audiovisual é muito amplo, tem como a gente trabalhar em diversas áreas. Publicidade, eventos sociais, produção de conteúdo pra internet, cinema independente, televisão e muitos outros lugares. Mas a minha dica aqui não é simplesmente escolher uma dessas áreas pra você seguir, mas também se especializar em algum tipo de produção dessas áreas. Por exemplo, quando a gente fala da criação de vídeos publicitários, a gente tem aqueles vídeos que são pra vender produtos, outros vídeos são pra vender serviços, e outros vídeos são pra mostrar como uma empresa é incrível, que a gente chama de institucionais. Quando a gente se especializa em uma dessas categorias, a gente consegue se tornar referência dentro desses mercados. E isso vai facilitar bastante que você consiga mais trabalhos no futuro. Mas claro, especialização é importante, mas eu não tô falando pra você fechar os olhos ou colocar uma tapadeira aqui na sua frente e não enxergar as outras áreas que estão ali à sua volta. Porque volta e meia pode aparecer uma oportunidade nessas outras áreas e é importante que você as conheça pelo menos um pouquinho pra que você consiga dar conta dessa oportunidade. E nunca se sabe, né? Quando alguém vai precisar de um faz-tudo. Não é só no The Sims que você vai ser advogado, arquiteto, engenheiro, cuidar de sete filhos, ainda ter que lidar com o fantasminha da morte, não. Na vida real também é assim, tá? Mais ou menos, mais ou menos isso. Segunda dica, encontre a sua identidade. O que torna você uma editora ou um editor único? Criar uma identidade pros seus trabalhos torna tudo mais pessoal e vai trazer clientes e oportunidades de trabalho que você vai se identificar. Ao longo do tempo você vai conseguindo desenvolver o seu próprio estilo e no fim é capaz que as pessoas estejam te procurando. Não porque você é simplesmente um bom profissional, mas por causa desse seu estilo. Use isso a seu favor, não deixe pra pensar no seu próprio estilo, na sua identidade só quando você estiver lá na frente. Já vai começando a juntar suas ideias desde o começo. Terceira dica, construa um bom portfólio. Você já deve estar cansado de ouvir isso, mas é porque o portfólio, quando é bem pensado, quando é completo, ele se torna essencial pra você conseguir um bom trabalho. E sim, na maior parte das vezes, mesmo que você ainda não tenha conseguido nem o seu primeiro trabalho, você vai precisar construir um portfólio. Então a nossa dica de sempre, faça vídeos em casa, faça vídeos daquilo que você gosta, doe vídeos pra ONGs, instituições de caridade. Enfim, eu vou deixar um vídeo mais completo sobre o portfólio pra você assistir no card aqui no topo, tá bom? Quarta dica, não deixe de estudar e estude muito. E eu acho que o mais importante dessa dica é, estudo não é só você sentar a bunda na cadeira e ficar lendo livros. Você consumir referências, criar um repertório legal de técnicas, de estilos e de métodos diferentes que você pode trabalhar. Só dessa forma que você vai conseguir se aprimorar no audiovisual. Ser videomaker com certeza envolve talento, mas de nada adianta talento se você não se dedicar a evoluir esse talento. E mesmo que você pense que você não tenha talento pra isso, você ainda pode estudar e aprender, com certeza. E eu não queria dizer nada não, mas você está no canal da Brainstorm Academy, que é uma escola online de audiovisual. Então se você quer aprender novas técnicas, quer aprimorar as técnicas que você já sabe, você pode escolher um dos nossos cursos e começar hoje mesmo. Vou deixar o link pra nossa escola aí na descrição, tá bom? Nesse caso dos estudos aqui, é igualzinho no The Sims. Quanto mais você consome referências, faz cursos, lê livros, mais a sua barrinha de habilidades ali no audiovisual vai aumentando. Só que, se você não praticar, essa barrinha também pode, ó, ir diminuindo. Dica número 5, entender o mercado. O audiovisual, assim como qualquer área profissional, é um mercado. Por isso, é importante a gente entender as demandas, ou seja, o que o mercado precisa pra que a gente consiga ir lá e oferecer uma solução. Ou seja, oferecer o nosso trabalho. Independente se você está no começo, no meio ou já está deslanchando na sua carreira, é sempre importante estar atento ao que o mercado precisa e também as tendências e inovações, as partes do mercado que estão começando a ficar mais aquecidas. Por exemplo, a produção de conteúdo pra internet está super aquecida nesse momento. Assim como no começo da pandemia, a produção de vídeos ao vivo estava muito alta. As demandas estavam crescendo bastante. E quem conseguiu identificar essas demandas primeiro, saiu na frente e conseguiu melhores oportunidades. Então, sempre fica de olho. Não esquece que no The Sims, o teu personagem sempre vai lá e lê o jornalzinho pra ele saber das vagas de emprego, pra ele saber o que está acontecendo. Mesma coisa você. Fica de olho nas redes sociais, nos portais de notícia, pra você saber o que está acontecendo. E uma dica bônus pra você. Faça amigos, crie networking, uma rede de contatos. Conforme você vai fazendo seus primeiros trabalhos, pegando experiências, você vai conhecendo pessoas novas e fazendo contatos. Nunca deixe de fazer contatos com as pessoas, mesmo que sejam de áreas completamente diferentes da sua. Não é porque você é do audiovisual que você não vai querer fazer contatos com um arquiteto, por exemplo. Afinal, esse arquiteto pode precisar de você pra fazer um vídeo de uma obra que ele esteja realizando, por exemplo. Ou então advogado, empresários, enfim. É importantíssimo fazer amigos, conhecer pessoas na nossa área. Mas e aí, qual dessas skills o seu The Sims da vida real já adquiriu? E principalmente, qual que você mais está sofrendo pra conseguir avançar? Me conta aí nos comentários qual que é a sua maior dificuldade pra se tornar um editor profissional. Ou se você já está mais avançado na sua carreira. Deixa uma dica pra quem está começando. Porque afinal, todos nós já estivemos no começo da carreira e a gente sabe que toda ajuda é bem-vinda, né? Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Aí na tela estão aparecendo mais dois pra você continuar aprendendo aqui no BT. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!